Eu acompanhei a minha mãe desde o princípio, o meu irmão era pequeno, eu acompanhei a minha mãe, o meu irmão que depois também começou a acompanhar, mas em princípio eu acompanhei, foi quando nós fazíamos os DVDs improvisados, chegamos a fazer, fizemos a fazer quando a minha mãe começou a cantar, nós fazíamos o DVD, não tinha máquinas, mas improvisava, ainda deve haver para aí DVDs improvisados, que nem sei nem a questão, foi aí que andei muito tempo com a minha mãe, entretanto, nós aos sábados e domingos tínhamos sempre filmagens, levávamos isto muito a sério. Nos primeiros filmes que nós fizemos, os atores nunca eram os mesmos, nunca, por exemplo, os velhos Nossontrapos eram um filme que foi muito massacrado, e na realidade tem que ser mesmo, são massacrados, pessoas que têm tendências a fazer muitas coisas, saturnos, e depois, ao fim do filme, já se estava saturados, então nós íamos buscar outras pessoas. O que é que se ia fazer? Iamos buscar outras pessoas, íamos buscar a vida, alguma vida de real de algumas pessoas, e juntava-se aos filmes. A minha mãe realizava, escrevia, e depois ao fazer o guião, nós fazíamos um guião mais ou menos daquilo que as pessoas eram. Eu tenho a impressão que, eu não chamo, não sei se são atores, as pessoas do povo não sei se são atores, não devem ser, não é? São pessoas que realizam uns filmes. E então, eu, quando se punha um papel que realizava, que sentia ao mesmo próprio o ator que se chama, ou a pessoa que está a participar no filme, nós punhamos esse papel nessa pessoa. Portanto, essa pessoa sentia o que estava a fazer. Realizava, dizia, o que sentia, e era a realidade. Portanto, nós íamos buscar isto. A Rosa da Felicidade, é um filme que integra aqui um bocado a parte da vida da minha mãe, mas um bocadinho só ali, quem vir, acontece que também. Aconteceu no Natal, está no segredo dos deuses, não sei bem o que é. Vencer, é só querer, acho que isto foi, acho que é uma história mesmo da minha mãe e do meu pai. Porque isto, as minhas traídas, está ali um enredo de quase o dia-a-dia das pessoas. Seja as minhas traídas ou os homens traídos, também há, não é? Está ali um dia-a-dia das pessoas. Mas eu continuo a dizer, o filme que eu gostei, que gostei, não estou a dizer que os velhos não são trapos, é um filme que tem a sua dignidade, é um filme que hoje, atualmente, deveria-se apoiar mais isto, mais estas pessoas, hoje apoia-se mais depressa um filme de mulheres traídas, e tem mais audiência, e tem mais vendas, e tem não sei o quê, do que estes primezinhos todos, da rosa, da felicidade, aconteceu no Natal, a vida sem amor não presta, vencer é só querer, portanto, há um monte de ideias, as pessoas hoje não sabem bem o que é que é que é. Eu, o único que gostei de fazer, gostei de fazer e gostei, foi os velhos não são trapos. E porquê? Porque eu acho que, nós todos, se chegarmos a velhos, vamos entrar num mundo que não há tempo para nada, então tem que ir para um lar, não é? Eu já lhe digo o lar. Então, eu acho que isto é o túnel da morte. Então, o lar, os lares para mim, é uma das coisas que eu estou a tentar, sou eu e o meu pai, mesmo que não sejamos muito afetivos um ao outro, mas, é uma coisa que eu estou a tentar, é não pôr o meu pai num lar. Há-se cá ali uma realidade, há-se cá ali uma história, mesmo realidade, não é? Porque as mulheres traídas e não sei o quê, e que choca a muita gente. Eu já reparei que o filme entra na mente de muita gente, porque, felizmente ou infelizmente, há casos desses. Mas será, será um caso da minha mãe mesmo. Era um caso mesmo da minha mãe. A minha mãe, muitas vezes, apoderava-se realizar um filme, e realizava um filme sobre a família, sobre aquilo que passava. Nós trabalhávamos sempre com o povo. Nós realizávamos filmes do povo. Eu, muitas vezes, falava com a minha mãe e achava piada, porque os italianos também tinham alguns atores e, muitas vezes, trabalhavam também muito com o povo. E eu achava piada, porque nós fazíamos caracterizações, fazíamos tudo das pessoas, que aproveitávamos. Olha, tu és boa para uma coisa, tu és bom para outra, vamos a testar, vamos, ou tu faz de padre, ou tu faz de médico. Nós ali fazíamos, os testes fazíamos, e, senhora, antes de filmar, víamos mais ou menos aquilo que as pessoas prestavam. Quem vira um filme da minha mãe, há sempre uma cena, há sempre uma cena que entra dentro do coração das pessoas. Há sempre aquela... Há aí uma cena qualquer que entra, porque ela conseguia pôr sempre uma história que um de nós entrava sempre lá. De nós e das pessoas que vêem. Há sempre... Estou a falar aqui, A Vida Sem Amor Não Presta, por exemplo. Há sempre aqui um retrato do que existe. Há continuamos a bater aqui na minha mãe, na família. E depois, aqui também, há por trás, as pessoas que estão a ver, também há de encaixar aí uma cena qualquer nelas. Portanto, é assim, acho que se vendia muitos filmes, porque a minha mãe precisava, fazia muitas festas, lá na Junqueira, e então o dinheiro era revertido para a ajuda das festas, para convidar, para a ajuda das festas, para a ajuda de fazer os filmes, que não haviam apoios nenhuns. E pronto, não se pagava nada, quase a ninguém, mas apenas tínhamos que dar o almoço, pagar algumas coisas. Isso é, o tradicional era isso, o que eu via lá na minha mãe. Portanto, o que eu via. Atualmente, para adquirir filmes, ainda há alguns aí, podem adquirir. Pelo menos as pessoas vêem aquilo que se realizou, que era considerada a realizadora do povo. Achei que a minha mãe teve um apoio muito grande de toda a comunicação social. Achei muito grande. Deu muito apoio, comunicação social é ela. E, portanto, e a história vê-se, pode-se ver e pode-se reconhecer que é verdade. Quando eu já for velhinha e não posso a trabalhar a minha tênis eu vou soltar. Vou parar junto dos verões e vou bem, graças a Deus e então vou descansar. Não me vão triste nesta vida em termos assim. Nós nascemos e morriamos Tudo isto tem um fim Oh, minha terra Junto a eles ao final Trago-me sempre comigo Junto do meu coração